Opa, bora revezar a chave aqui, ô bêcheiros. Revezamento de chave, capítulo. Você pode me dar um... Ah tá, entendi. Pensei que você ia falar as coisas que aconteceu, que nem seriado, porque... Ah, o que aconteceu? Não. Eu não lembro. Eu tenho Alzheimer. Eu não lembro, a gente tá fugindo. Ih, podemos usar... Ah tá, verdade. Eu posso usar esse cara aqui, não posso? Esse? Você pode usar o cara? É, eu uso a ferramenta dele. Como elas somem? O que você está dizendo? As ferramentas saem daqui de sua própria? Não, alguém lhe ajuda. Olha só. É isso aí, mano. Eu disse que era fácil. Esse negócio aqui é bem resistente, hein, porra. Tô cortando até agora, não dá certo. Eu cansei, viu? Ah, vai cortar um bolo, vai, filho. O que que tem aqui, ó? Tem um martelo, vou pegar o martelo pra dar a cabeça de alguém. Tamar in time. Ah, não. Não, não quero trabalhar. Ah, tem detector de metal. Olha, funciona. Tem detector de metal. Ó, o prego aqui funciona. Ó. 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 Só que eu vou estragar o negócio. Não sei. Tá, parei, parei, parei. Onde é que tu tá? Onde que é isso? Onde que tu tá? Não sei, eu saí entrando. Onde? Que porta que tu entrou? Leve a sala... Ah, entendi. Onde é que tu entrou, velho? Sabe a parada de metal aqui? Não. Aqui? Aqui, ó. Aqui é o detector de metal. Só passar? Eu não tenho nada carregando. Ah, entendi. A gente tem que levar alguma coisa pra lá. Sim. Isso me lembra, sabe o que? The Escapes. O joguinho. Vamos passar no detector. O cara que você já falou com ele. O cara, essa coisa vira rápido. Então, eu estou tentando chamar a atenção dele. Será que dá pra você roubar? Por que eu tenho que roubar? Eu não sei o que tem que roubar. Que gênio. Leve a chave inglesa. Chave inglesa. Chave inglesa. Opa, aqui, aqui, vixi. Esse aqui. Laundry isn't that bad. Fala com esse cara aqui, ó. Fala com esse cara, gente. Você vem aqui e fala com esse maluco. Ei, dá licença. Essa conversa não tá interessante, viu? É. Pois é. Não, olha eu pegando ali, ó. Ai, ai. Olha só. Agora a gente tem que passar pelo detector de metais. Provavelmente. Por que você perguntar? Aqui, ó. Eu tô. O que é isso que você faz aqui, no workshop? O meu cara tá com dor de barriga, velho. Tô num cantinho aqui, ó. Você tem que ir lá do outro lado. Dá pra parar de falar aí? Dá pra parar de conversar com esse maluco? Esse cara é muito chato. Calma, cara. Ah, tá bom. Tá bom. Olha lá, meu Deus. Olha lá no cantinho, ó. Agachado. Tá bom, né? Ninguém suspeita, tá ligado? Isso, vai lá. Isso. Agora tem que ir. Aí, é mesmo. Pega esse lixo aqui, vai. Pega seu canal aqui e arreda ele. Tá me atrapalhando. Isso. Vê se faz alguma coisa, ao invés de ficar falando. Boa. Ótimo. Muito bom, fácil. Leve a chave inglesa para a sua cela. Nossa, agora tu vai fazer tudo isso, eu vou fazer o quê? Eu vou juntos. Opa, com licença. Não, e aqui? O que eu vou ter que fazer aqui? O que eu tenho que fazer aqui? Eu não sei. Acho que não precisa fazer nada ainda. Bom, eu entrei. Tem que fazer alguma coisa aqui? Sabotar, eu não sei pra quê. Ah, eu vou sabotar, tem uma opção. Aqui nós vamos. Ah, bom. A gente podia ter feito isso. Ah, dava pra fazer isso. Que bosta, a gente fez isso tudo pra nada. Bom, então eu vou pegar o martelo e vou levar comigo, sabe? Consegui? Não sei. Tem que só levar a chave inglesa pessoal. Tô levando pra minha cela, hein, o bagulho. Eu nem sei o qual é que foi. Pra cá? Por aqui? Que que é isso? Leo, Vem para a outra. Ah tá, entendi. Eles vão revistar, eles vão revistar. Ah, eles vão revistar. Ah, tá. Como é que os caras deixam a janela aberta, né, velho? Né? É uma prisão, velho. Tem que fechar tudo. Você sabe o que é o que é. O pessoal vai passando as paradas, tudo, mano. Olha lá. Não tenho nada aqui. Ainda bem que eu não peguei aquele martelo. Ah, ele tá olhando. Não, ok. Passa aí. Toma aí, cara. Boa. Agora eu vou passar quando chego aí. Viu, viu? Cheguei, cheguei. Pena aí. Opa, e aí, cara? Opa, para abrir aqui, campeão. Aí, show. Da hora. Aí, VX. Bom? Ah, que susto. O que foi isso? Aí, abriu. Ah, eles arrumaram a porta. O cara tinha aberto. Eu passei junto, tá ligado? Sério? Aham. Ah, mas tu tinha sido revistado já. Da nossa cela. Eita, porra. E agora? Eita, vai tu primeiro que tu tá sem a chave inglesa. É, vamos ver, vamos ver. Vai lá, vai lá. Guards, there's a problem. O que é isso? Porra, deu certo, era isso mesmo. Deixa eu show you. It's over here. Vai lá, vai. Mostra o problema pra eles. Vai. O que é isso? Ah, fala que tem alguém brigando aí, mano. There's a problem downstairs. They're fighting. Let's go. Os dois guarda muito trouxa, velho. Oh, chega aqui no cantinho aqui. Oh, oh. Eita, fudeu. Fudeu, 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 fudeu. Tem um velho de cabelo branco. Ele deve ser o diretor. Peraí, peraí, peraí. E a nossa cela? Nossa, vai lá. Eu não vou, eu não vou. Opa, eu acho que vai dar merda. Nossa, vai dar muita merda. Eles descobriram o buraco, fudeu. Vai, vai, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Ah. Oi. E eles vão falar com a gente agora? Ai, meu Deus, fudeu. Tá comigo, eu sou o próximo, Gachis. Ô, mano, você vai ter que esconder essa parada, mano. Shakedown. Up against the bars in me. Eu ia ter ficado contigo. Vexis, Vexis. Mano, eu tenho que fazer alguma coisa, Lina. Vai no canto, vai no canto, Vexis, vai no canto da tua... Isso, vai, vai, vai. Fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. Vai, 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 vai. Passando, passando. Passa por aí, mano. Uh. Uh. Não. Parece o Stan Lee, velho. O diretor da parada. Isso, boa, boa, boa. Sua guarda. Tô escondendo, tô escondendo. Aê, garoto. Aê, carai, muito bom. Tudo bem, hein? Nossa, já pensou que vocês veem alguma aberturinha ali, velho. Eu ia ficar muito triste. O pior mesmo é esse outro prisioneiro sabe que a gente tá fugindo, tá ligado? Aí os caras começam a se... Que nem um pisoteiro. É verdade. Deu certo? Acho que sim. Aê. E aí, baby, você está bem? Opa, aí, ó. Minha chuchuquinha. Opa, como assim? Opa, como assim? Opa, como assim? Opa, como assim? Como assim? Nossa, que disposta a me fazer infringir ali. Pois é, né? Coisa fácil. É o Vinny. É o Vinny. Você está certeza? Eu quero dizer, nós dois pensamos que poderíamos confiar o Harvey. Ah, ela é a surrupiadora também, aí, ó. O que? Por quê? Qual o motivo? A gente não sabe o motivo ainda do negócio dele. Eu não sei ainda. Eu também não sei. Ninguém sabe. Ok. Eu acho que tu só falou mesmo só pra ter um motivo de eu te aceitar, tá ligado? Então, como é o Alex? É, bem, acho que... Bem, há seis meses. Ele esquece o seu pai. Caramba. Eu esqueço ele, Linda. O nome dela é Linda. Você já descobriu? Não, não, escute. É tudo bem. Ele ainda acha que você está em Itália ajudando o seu pai. Bom, bom. Algum problema com o Harvey? Não se preocupe. Ele não nos encontrará. Você está certeza? Sim. Eu trouxe um novo lugar. Nós devemos estar seguros por agora. Que filho de puta. Talvez ninguém se desculpe. Nós vamos entrar. Nós apenas temos que ficar. Ei, você ainda está esperando? Ninguém está vindo para você. Talvez ela apenas esqueça o seu bus. Eu vou esperar mais. Não há mais visitações que estão vindo hoje. Você quer fazer um telefone? Ou você quer ir para você mesmo? Eu gostaria de fazer um telefone, senhor. Vamos lá. Eu queria falar nada não, mãe. A minha mulher é mais bonita, hein? Sim. Carol. Só porque a minha está grávida, né? Não, fala... Nada a ver, pô. Porque a mulher é igualzinha a sua, velho. Não é, mano. Para. Olha o rosto. Só muda o cabelo e o rosto. Não, muda o cabelo e o corpo, velho. Acabou. Ah, ele levou a culpa pela morte. Ah, então eu não sou assassino de verdade. Talvez, né? Por favor. Eu não tenho que fazer isso. Eu não acredito que você é, Vincent. É que... É que nem o Prison Break, só que invertido. Aham. Nossa. Oh, vai estragar aí a propriedade do governo. Eu estou um pouco me fundendo. A gente já destruiu a privada. Comida até quentinha, lá. É, ó. Massinha ali do feijãozinho. Esse carinha muito parece com o foco de Oscar. Né? Você ouviu sobre o vitor? Tem uma estoura que está vindo. Eu fiz. É o nosso vitor. Eu estou com o vitor. Estou pronto. Não. Não. Estou zoando? Estou. Calma. E fazia aqueles milf... Aqueles milf... Aqueles filmes. Eu misturei filme com movie. E daí saiu o milf, velho. Que horror, mano. Ele fazia aqueles filmes de mafia italiana, tá ligado? Aqueles milf, mano. Pô. Milf é... Minha esposa. Você tem a estoura? Sim. Mas não se desculpe, ok? Você acha que eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer isso aqui. Não tem nada a faltar. Não, não é, não. Isso não está acontecendo. Pois é. É o dia da fuga isso aqui? Xero? Não sei. Vai. Nossa, esses caras têm muita força no braço. Puta que pariu. Pois é, mano. Olha o tamanho do negócio. Eu já tentei levantar uma tampa de bueiro, velho. Quando... Tipo... Pra que tu tentou levantar uma tampa de bueiro, velho? Ah, porque eu morava em um lugar ruim, tipo... O bueiro, ó... Me dava problema. Eu certeza espero. Vamos lá, hein. Pessoal da vizinhança tinha que levantar. Pulei. Sou radical. Eu acho que é pra direita aqui. Ou não? Ou é essa porta aí da esquerda? Eu não sei. Eu tô de olho aqui. Por que tu vai e bate de cara na parede, velho? Eu queria ver aqui em cima se tinha alguma coisa. É pra cá, é pra cá. Aqui, ó. Esse carrinho. Pra onde é que a gente tem que levar ele? Ah, leva lá pro negócio. Que negócio? Ali em cima, amarelo ali, ó. Aí, ó. Na direita. Isso aí, meu. Ah, ali. Vou te crer. É, aí. Foi. Pera aí. Pode deixar cair. Eu vou primeiro... Que isso? Tá me abraçando aí, pô. Que? Eu não tô fazendo nada, mano. Tá louco? Aí, ó, aí, ó. Você tá... Que? Oh! Passou por dentro de mim, velho? Tá logo. Você tava dentro de mim o maior tempão já, velho. Eu não, mano. Você me deu, tipo, um abraço, tá ligado? Não é? Eu já tava na sua frente. Tô indo, tô indo. Isso aqui. Dá pra passar aqui no meio? Não? Sai na frente, pô. Meu Deus, que barulho é esse? Não, calma aí. Que eu fiz errado. Tá logo! Que que tu fez errado, velho? Porra, cara... É, eu tava segurando pra frente. Não foi. Não foi. Tô indo. Tô tudo errado. Ó, tem a segurança aqui, ó. Nossa, ferrou. Eita chuva. Tem duas polícias aqui. Tá, a gente tá fugindo. É isso aí. É hoje. É agora. Só faltava isso. Ele nunca contou o plano, velho. É, é verdade, né? Não teve aquela montagem de plano, tá ligado? Que sempre tem... Ah, eu vou fazer tal coisa. Eu passo aqui? Passa, vai. Vai, vai, mal. Calma, calma, calma. Será que ele vê? Muito cego, né, velho? É aqui, ó. Dá pra pular aqui, ó. Eu já estou aqui. O quê? Ah, tá, desculpa. Eu não sei o plano, então eu não sei o que fazer, tá ligado? Sra. Caramba, nós temos que ir em casa com ele. Nossa, vai fazer muito barulho. Nossa, vai fazer muito barulho. Um, dois, dois... Espera, espera, espera. O quê? Calma, calma. Eu não sei, eu também... É hora que eu vou fazer o fogo. Ok. Nossa! Fudeu. Fudeu. Fudeu, eu não vou conseguir. Fudeu. Fudeu. Peraí. Ai, meu Deus. Foco. A luz vem primeiro, não? Yeah. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Não, aperta. Calma, calma. Porra! Que demora, velho. Eu pesei muito. Na hora que você fala, porra, eu trovou. Exitou demais, eu trovou, velho. Caralho. Você tem uma cã? Sim. É onde nós estamos indo. Ok. Nossa, a gente já tá fora. É, pois é. Easy game, hein? Tá aí agora. Easy game, easy life. Decora, né? É isso aí. Aqui, ó. Tem um guardinho aqui. Derrubar, dá pra derrubar ele. Quer derrubar ele? Eu vou catar ele na porrada, velho. Vai. Vai, 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 pega ele. Pega, pega ele. Nossa, mano, tu matou ele? Não, enforquei o cara, né, velho. Não sou assassino, não. Sai da luz, porra. Parece vagalume. Vai. Calma, cara. Pô, aqui é onde a gente tá fazendo faxina. Pô, aqui é onde a gente tá fazendo faxina. Pô, aqui é onde a gente tá fazendo faxina. Pelo escritório de onde? O que eu usado? O que? Aperta o LT, por causa... Ah, não sei qual é o botão do teu aí. Lembra aquele botão de se pensionar? Não. Quando tá perdido, tu aperta ele. Mas ele não tá falando nada. Deve ser por aqui mesmo. É aí? Ou tem que subir? Não, deve ter que subir. Puta merda. É. Tá, então você vai. Vem. Eu devo... Tu vem junto, né, velho? Não sei, extra... Vai. É, do... Vai, vai, vai. Vem, vem. Como que eu faço? Aperta, pô. Aperta, pula. Ah, tá. Ah, tá. Não apareceu pra mim quando eu tava olhando pra cima. De boa. Bora, bora. Para a escadinha. É pra cá. Oh, oh. Você tava com o rabo na minha cabeça. Agora vai. É pra cá mesmo? Deve ser, pô. Deve ser. Quebrar? Porra. Eita, porra. Não quebrei. Porra, bicho. Calma. Muito sutil. Não tem outro jeito de fazer as coisas sem você quebrando tudo, velho. Ele tá na sala do diretor. Vamos cagar no lixeiro dele. Nossa, eu ia ser muito engraçado. Ah, tá de sacanagem, né, Vexis? Vexis. Vexis, né? Vexis, para. Vexis, para. Que ótimo jeito de retirar. Tá preso, você vai ser preso novo. Eita, eu entrei na outra sala aqui. Vexis, eu tô aqui por dentro. Peraí, tem um negócio aqui. É pra ir pela rua ou por dentro? Aqui você vai, amigo. Para de mexer em tudo, velho. Ah, beleza. Tu soltou mais um. Não, eu soltei o bichinho. Ok, pô, uma boa ação, pô, uma boa ação. E vai que ele não consegue viver fora de cativeiro, velho. Ah, tô um pouco me fodendo. Então matou o bicho, pô. Vai que ele entrega a gente. Tá. Pô, deixa eu fazer uma ligação aqui, pô. Alô, é da net? O que é que eu fiz? Ah, eu tirei o cabo. Ah, é pra não... Ah, pra ninguém ligar. Ih, é verdade, hein. Será que aqui também tem alguma coisa? Não? Você viu que eu soltei o bichinho? Talvez ele podia ter apitado, né? Ah, pode ser. Apitado. Até ele com o apito ali. Nossa, eu jurava que era. Aqui, aqui, ó. F***. Merda, olha lá. Ele desceu, ele desceu. Toma cuidado, cara. Toma cuidado, cara. Toma cuidado, cara. Toma cuidado. Toma cuidado, cara. Toma cuidado. Toma cuidado. Toma cuidado. Toma cuidado. Toma cuidado. Toma cuidado. Ah, não. Tudo bem? Great. Quem estava nisso? Eita, tem gente falando aqui, tem gente falando aqui. Eu não me lembro, eu tenho que descer mais. Eu não sei. Eu tô confuso. Acho que é pra cá, hein. Vai por aí mesmo. Tô logo atrás, tô logo atrás. Ih, é a enfermaria. É verdade, hein. A gente vai fugir pela enfermaria? Se isso é algo de fugir da prisão, a gente tem que fugir pela enfermaria, velho. É obrigatório. Carson. A gente tem que pegar eles ao mesmo tempo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pega o da direita. Eu pego o da direita. 3, 2, 1. Foi? Nossa, quase que ele me viu. Nossa, velho. Ele virou bem na hora, mano. Eu dei um socaço no baço. Peraí, peraí, peraí. O quê? Ah, pensei que tinha alguma coisa aqui pra apertar no meu telefone. Não, não. Eu só vou passar pela janela aqui. Porra, por que tu sempre vai na minha frente, velho? Eu sou rápido, caralho. Chega a torre. Nossa, peraí. Ela tá mirando pra cá? Não. Pra baixo. Sabe que agora que a gente vai perder, né? Ó, olha lá. Nossa, é pra cá, pra cá, cuidado. Dá pra ir pela esquerda também. Se quiser ir pela esquerda, vai. Nossa, o meu carinha tá muito louco. Nossa, o meu carinha tá muito louco. Nossa, como que o cara não me viu, velho? Eu não sei. O meu falou. Ai, ai, ai. Tá tudo certo, tá tudo certo. Calma, eu tô aqui. Tudo certo. Eu esqueci de apertar aqui, tá ligado? Relaxa, relaxa Aqui eu acho que nem tem mais ângulo pra ele me ver, né? Ou tem? Não sei Uh, caralho, tá logo aqui Nossa Eu tô atrás de você, tá? Conveniente ele mudar o ângulo da... Bem agora Será que dá pra passar aqui já? Pode ser que eu passar Nossa, o guardinha tá logo ali, velho Como é que ele não tá vendo? Eu vou ficar aqui Será que ele... Nossa, velho Eu pensei muito que ele ia te ver Eu acho que ele viu minha bunda, velho Eu vou subir aqui Px Oi É nóis Pega ele aí, pega ele Nem vai aparecer mais Tô indo Tô indo, tô indo, tô indo Vou pegar ele, vou pegar ele Pega ele, me toma Cuidado aí Pai, vai te ver Ó, aqui ó Pega, ó Pega, ó Pega, ó Pega, ó Toma, me toma Não, 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 não Pega, vem, vem Pegou ele, bata ele Só vem, só vem Eu vou continuar operando Vai que, né... Eita, eu desliguei Aí Pô, agora o pessoal vai desconfiar Eu não queria fazer isso Eu queria fazer de conta Que eu ainda tô, né Mexendo no bagulho E é verdade, hein Puta que pariu Vem rápido, vamos rápido Vamos rápido Uh, vai logo pro lado de fora Da prisão, conveniente, velho Que mal projetado Uau Um cabide Ah não, mentira Que vai ser com cabide Vai É pedir pra dar merda mesmo É pedir muito pra dar merda Peraí, o que que é isso aqui? O que que é isso? O que que tem aí? Nada? Eu não sei Tá, valeu, falou Aqui é ecoturismo Peraí, cara Isso caiu Que arrepio, que arrepio Eu também vou conseguir fazer isso Beleza Vem vestir isso Não fica pra trás, por favor Calma, calma, calma Vai Agora vai, hein Comigo vai dar merda, não vai Vai Fica aqui Fica pra me pegar Fica pra me pegar Fica pra me pegar Nossa, viram Segura Você vai ter que apertar alguma coisa Eu sou o Capitão América Eu sou o Capitão América Segura não Eu tô segurando, p*** Eu vou ter problema Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não me mata Os caras são muito ruim de mira, velho São os Star Troopers Vai, 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 vai Vai, 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 vai Corre, corre Corre Nossa, nossa Vai doer amanhã Fudeu, corre, só corre Eles tão atirando a gente Eu já saio correndo, f*** E agora? Me ajuda, me ajuda Vai, vai, vai Abra essa merda Caralho, esse cara é tão puro Corre, mano, corre Só vai Isso que dá legalizar a arma, tá vendo? F***, eu nunca quis isso Para Corre, mano Nossa, eu pulei Nossa, aqui tem luz Quer alguém atrás da gente? Eu tô ouvindo barulho Deve ter cachorro, vai ter tudo Deve ter cachorro, vai ter tudo Uh, quero de bom jeito 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 Só vai, maluco Fugimos? Mentira Mentira Então é tão fácil Nossa, velho Quero ser preso O que é isso? Ah, back in the prison When we climbed that shaft You know, the back-to-back thing Yeah What about it? Ah, você peidou Did you really do that when you were a kid? No What? Eu tô falando O teu cara é mó mentiroso Ele só fala Tudo isso pra fazer, tá ligado? No I'm just glad it worked Oh my God I can't fucking believe you talked me into it Me neither A gente convence de tudo, cara Pois é Tá vendo? Ai, ai Here Come on There Muito bom, é muito bom Tamo fugindo aí, né Eita, helicóptero Eita, até a porra toda, cachorro Agora ferrou, agora ferrou Eu tô com medo Vem, vem, vem Você não pode me pôr realmente Pôr eles É o que eu ganhou Nós temos que ser cuidadosos Para pra se esconder aí, não Eu não vou voltar lá Ah, agora precisa de pezinho Mentira, nem precisa Olha a altura desse negócio Pois é, mano Ai, sempre pega na mãozinha São tão delicados Deu o chip Come on Melhor casal Espera Tem pacientes em todo lugar Keep your head down Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Tá, vamos descer Onde vai? Vou pra cá, hein Espera aí mesmo Eu tava indo pro outro lado Eu tava indo voltando Hã! 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 Qual que eu botou? Qual que eu botou pra esconder? Eu não lembro Não, eu tô te escondendo as bustas aqui, ô Ah, tá Eu entrei muito em desespero Espera aí, pera Opa Calma aí que tá vindo um cara ali Calma aí, calma Tô escondido, tô escondido Tem certeza? Tem Não tem A gente mete a porrada nesse safado, hein Quando ele voltar lá? Tu quer esperar aquele outro lá voltar? Eu não sei É muito meter a porrada em alguém Eita, tá cheio de gente aqui, velho Nossa Tem cachorro, tem tudo Vamos pra cá, ó Acho que tá indo pro lado oposto que eu Mas tudo bem Não, eu tô do seu lado Vou pegar esse cara aqui Vai ver se tem a porrada nele? Pega, pega, pega Enfia a porrada nele Peguei Uh, nossa Deu um soco na orelha, velho Que ele vai ficar três dias sem ouvir nada Telefone Então, vamos pra aqui Vambora, vambora Faça ideia pra onde ir, velho Ai, ai, ai Ai, ai Nossa, tem cachorro Ai, 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 tá vindo Meu Deus do céu Esconde Eu vou ficar aqui Vou ficar aqui mesmo De boa Se ele passar de mim aqui Ele não passou Eu só viria até ali A gente tem que parar lá Eu acho Nada aí Não deixa isso Opa Meu Deus Tem muita gente aqui, mano Se ficar de dia Fudeu, né Eu tô com medo dele olhar pra trás Aqui agora A gente tem que ir pra lá Ai, nossa senhora Na hora que eu vi Cuidado, cuidado Cuidado Eles estão muito juntos aqui, ó Não sei se dá pra derrubar ele agora Acho que eu derrubo? Nossa, tem muita gente, velho A gente tem que derrubar alguém É assim? Ah Oh, meu Deus Era esse que você tava? Era Quer derrubar esse que também? Quer derrubar esse aí Nossa, velho Eu perguntei muito que nem eu Só caiu, ele morreu Vamos pra cá, vamos pra cá Essa aí a gente tem que pegar junto É, vem, vem, vem Tem que pegar junto Pega, vamos lá Pega o da esquerda Pega o da esquerda, pega o da esquerda, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Boa, boa, boa Só vai, moleque Só vai Tá filhando de dia Nossa, que merda Cuidado Ah, não, não, tá É só muita luz mesmo Nossa, é muita gente, velho Nossa, é muita gente, velho Esse cara não quer que a gente foge A gente vai fugir no carro mesmo Ah, meu Deus Ih, tem um cara ali com uma doze, hein Toma cuidado É só uma Nossa, o cara Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê, aê Vou aqui no cantinho aqui Será que ele vai descer? Se ele parar ali, eu pego ele Eu tô indo aqui Se ferrou Pega Nossa, é sempre um soco na orelha, velho Pra cá? A gente continua Sei lá Vamos pra cá Melhor, né Lá de um caio de doze Opa Descendo Foi Boa Tô me sentindo muito jogando Metal Gear Tá ligado Aí, ó Opa O que tem aqui? É uma ponte Puta merda, velho Olha o tanto de luz naquela ponte Mano Vamos pegar o busão, velho P***, Sherlock. P***, Sherlock. Agora, vamos lá. Quanto tempo que custa para nós por nos descanso... E aí, vamos lá. Você vai ter que esconder por uma roca em algum lugar. Eu não vou deixar o lado mais. Eu vou arregar eles se nos encontrarmos. Aquecendo para nós estarmos aqui numa escorta. É um cara duro. Tô com medo. eu nem vi o que eles estavam falando, eu nem presto atenção também velho as vezes eles falam algum detalhe assim que te ajuda mas eu caguei a ponte agora não tem como voltar ah não tu queria voltar mesmo em algum momento eita porra nossa e agora nossa o que a gente vai fazer agora a gente decide agora a gente decide e agora vamos no estilo louco passar sobre a ponte vamos ou debaixo não sei cara, debaixo é mais ah vai, foda-se vou aqui vamos pegar o carro do cara, eu quero muito pegar um carro vamos velho eu vou vai no estilo louco dormiu, dormiu vai pra trás e abaixa você que vai dirigir ah, eu quero mudar de ideia ah, tá, entendi sai da frente o animal não, é é é vai é passa por aqui ir mais rápido Certo, você conseguiu isso, cara. Verdade, você tem algum outro lugar mais rápido? Oh, meu Deus, eu consegui isso. Concentrate em ficar em cima. Eu não tenho medo de não bater aí, viu? Não bate não, pelo amor de Deus. É muito perto. Só mantenha a cabeça e relaxa. Não, não faça qualquer coisa estúpida. Eu estou escondido, eu estou escondido. Eu estou escondido, eu estou escondido. O que é isso? Quem está aí? Quem está aí? Sou eu, polícia. Por lá! Acelera, moleque! Acelera, moleque! Acelera, moleque! A cara, a cara é desassustada! Nossa, você vai ter cada vez... Nossa, f***. Você fez merda? Não fiz merda não. A gente morreu muito. A gente morreu muito, cara. Você vai cair de teto assim? Eu acho que não foi uma boa ideia. A gente devia ter ido por baixo. É, né? Na próxima eu vou ouvir o Vincent, então. Nossa, como é que a gente saiu andando isso, velho? Nossa, fodeu muito, cachorro! Corre! Corre, maluco! Corre, corre! Quem sou eu? Eu não lembro, eu sou da esquerda, né? Como que tu não lembra? Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Ainda bem que eu sou mais rápido. Tu parou, Vincent? Não, eu tô correndo! Não, eu tô correndo! Não, eu tô te vendo! Eu sou invisível! Ah não, tu tá aqui? Ah é, eu tô aqui! Me pegou! Filho da p***! Eu sou só por osso! Ah não, ele ia gostar disso! Nossa, eu pulei! Nossa, muito... Eu vou te pegar, eu vou te pegar, eu vou te pegar! Me pega, por favor! Nossa, me pega, me pega, por favor! Por favor, me pega, me pega, me pega, Vx! Vai dar, vai dar só! Foi, 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 foi! Aí, foi! Caralho, meu Deus, que louco! Oh, um jogaço! Boa! Te deu uma baita mordida, hein? Acho que ele ia chutar o cachorro, mano! Eu também! Pra esse vídeo tá bom de perseguição! Dá like e veja a continuação no próximo vídeo! Tchau!